Fala rapaziada, beleza? O Atlético Mineiro acertou a contratação de Brian Palacios para o decorrer da temporada de 2024. Bora para mais conteúdo que eu vou te explicar como atua o novo reforço do Galo. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Brian Palacios é um atacante colombiano de 21 anos, revelado nas categorias de base do Atlético Nacional em 2022, mas só passou a ser utilizado um pouco mais na temporada seguinte, que foi a última de 2023. Foi a única equipe que ele atuou profissionalmente desde então. No início de 2024, ele estava com a seleção colombiana na disputa do pré-olímpico. Ele foi campeão colombiano em 2022 e campeão da Copa da Colômbia, que é o que equivale à Copa do Brasil aqui no futebol brasileiro, no ano passado, em 2023. E chega para reforçar o Galo por um contrato até 2027. O Brian Palacios atua majoritariamente pelo lado direito. Ele é um atacante de beirada que prefere jogar um pouco mais pelo lado direito. O mapa de calor dele no campeonato colombiano da temporada passada comprove exatamente isso, como ele atua um pouco mais por essa região do campo. Mas como você percebeu, também está povoado pelo lado esquerdo. Isso porque, em alguns momentos, ele também já teve essa responsabilidade de iniciar as partidas um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. Eu separei alguns números do atleta na temporada passada, no ano de 2023, pelo Atlético Nacional. Eu queria que você prestasse muito bem atenção na quantidade de dribles certos que ele teve e também na taxa de assertividade no cruzamento. Dois números muito bons aí no jogo do Brian Palacios, que nos ajudam a entender como ele atua e que eu já vou te explicar um pouquinho mais pra frente sobre as características do atleta. E se eu citei os dribles certos, a quantidade que ele teve no ano passado, ele foi o segundo atacante com mais dribles certos no clausura, que é o que equivale ao segundo turno do campeonato colombiano da temporada passada. Até porque, no início do torneio, no apertura, que é o que equivale ao primeiro turno, o Brian, em muitos momentos, foi reserva. Não recebeu tantas oportunidades assim. Mas, no decorrer do torneio, quando já virou pro clausura, aí ele passou a ser peça bem importante na equipe do Atlético Nacional, em muitos momentos, sendo titular, inclusive. Ele também disputou a Libertadores da temporada passada pela equipe colombiana. O Atlético acabou caindo nas oitavas de final pro Racing da Argentina. E pra não ficar apenas em números vazios, eu fiz um comparativo de dados do Brian Palacios no campeonato colombiano da temporada passada, com outros atacantes do Galo nesta temporada e também do Pavon. Vini, por que o Pavon já foi pro Grêmio, né? Ele já saiu, inclusive, tá indo muito bem nesse início de campeonato gaúcho por lá. Calma, eu vou te explicar um pouquinho mais pra frente. Vou colocar a tela pra você dar uma olhadinha. O Brian Palacios teve 36 partidas e 18 como titular. O Paulinho, no Brasileirão da Série A do ano passado, 36 partidas e 35 como titular. O Bernard, anunciado como reforço do Galo a partir do meio do ano, na atual temporada pelo Panathinaikos, que ainda tá em andamento, né? Lá no campeonato grego, 22 partidas e 16 iniciando. E o Pavon, 33 e 21. 3 gols pro Palacios, 20 pro Paulinho, 5 pro Bernal e 3 pro Pavon. Assistências, 3 pro Brian, 2 assistências pro Paulinho, 7 pro Bernal e 8 pro Pavon. Finalizações pro partida. 1,3 pro Colombiano, 2,5 pro Brasileiro, 1,1 pro outro Brasileiro que, nesse momento, atua no exterior. E 1,6 pro Argentino. Dribles certos por jogo. 1 pro Brian, 52% de acerto. 1,4 pro Paulinho, 53% de acerto. Bernal, 1 e 51%. E Pavon, 1,1 e também 51%. Grandes chances criadas. Brian, 3. Paulinho, 3. Bernal, 6. E Pavon, também 6. E grandes chances perdidas. Brian, nenhuma. Paulinho, 15. Bernal, 2 grandes chances perdidas. E o Pavon, também nenhuma, tá? Destacando só mais uma vez, só pra ficar muito claro, os números do Bernal ainda não cessaram, né? Ainda não terminaram. A temporada lá no campeonato grego tá em andamento. Termina no meio do ano, quando ele vem aqui pro Galo pra disputar, principalmente, o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Se lembra que eu fiquei de explicar pra vocês o porquê eu coloquei os números do Pavon. Porque o Brian Palacios atua majoritariamente pelo lado direito. Assim como o Pavon gosta de atuar um pouco mais por esse lado. E ele tem características muito similares com o ex-atacante do Galo, com o argentino, né? Só que algumas diferenças explicam o jogo do Palacios. Primeiro, porque ele é canhoto e o Pavon é um destro. E também é um atleta mais jovem, né? Então tem um potencial de evolução muito grande. O Pavon já é mais experiente em comparação com um colombiano. Mas, e daí, Vini? Por que que eles têm características parecidas? Ainda não faz sentido. Ainda não entendi por que você colocou os números do Pavon. Porque a vinda do Brian Palacios é pra substituir a saída do Pavon. Ponto final. Tá? E pra explicar as características do colombiano. Ele é um atacante, cara, bem habilidoso, tá? Então tem como ponto forte essa jogada de um contra um. Esse drible. É um atleta habilidoso. É um atleta ágil. Tem a explosão. Então ele consegue iniciar o drible com a bola colada nos seus pés. Ou colocando ela na frente. Pra realizar depois essa chegada com a força física. Com a explosão. Até essa bola, tá? Então é um atacante de beirada que pode alternar a forma como ele vai realizar esse drible. E aí, geralmente, é um drible com cruzamento. É um drible com passe. Ele não tem uma quantidade muito grande de gols na sua carreira. Principalmente por conta disso, né? O drible que ele busca ter é pra realizar uma assistência. Pra realizar um passe. E não necessariamente uma finalização. Porra, Vinícius. Mas aí fica complicado, né? Um atleta que só dá passe. A gente sabe como é importante o gol pro jogador. E é algo que eu sempre bati na tecla no jogo do Palácio, né? Eu acho que falta muito disso. De ser um atleta mais incisivo. Um jogador que busque mais o gol. Que busque mais a finalização. E, naturalmente, ele acaba errando algumas tomadas de decisão, né? Então, quando é pra passar, ele dribla. Quando é pra driblar, ele passa. Quando é pra cruzar, ele finaliza. Quando é pra finalizar, ele cruza. Enfim. É algo normal da idade. Um atleta muito jovem. E que tá, pelo menos, a partir do meio do ano passado, que ele passou a ser titular constantemente. Lá do Atlético Nacional. Então, é natural que vá ter essa oscilação de desempenho, oscilação de rendimento. Ou algumas tomadas de decisão bem ruins. Mas, assim, pode ter certeza que é um atleta de muita qualidade. É muito promissor, realmente. É um jogador que eu acho que tem tudo pra agregar nesse elenco do Atlético Mineiro. Eu não sei se, num primeiro momento, quando ele vier, ele vai ser titular logo de cara. Até a questão da idade, realmente. Mas, sabe, é que é um jogador com potencial de evolução muito grande. E o Galo tava precisando de um atacante de beirada canhoto, né? A gente sabe que o Paulinho, pelo menos na temporada passada, atuou em muitos momentos por dentro. Ao lado do Hulk. O Paulinho que é destro. O Hulk é um canhoto, mas atua mais centralizado de fato. Como um nove, às vezes como um segundo atacante. Veio o Scarpa, que pode atuar aberto. Mas é um meia de origem. Quando atua aberto, não tem as características ou a função de um ponta de drible, de arranque. É mais um cara que fecha por dentro, né? Que recebe mais no pé do que no espaço. Então, faltava esse ponta, esse extremo, que atue mais com o pé esquerdo. A própria vinda do Bernard não é pra ele atuar como extremo. Não atua lá no Panathinaik, lá no Campeonato Grego, nessa atual temporada. Em muitos momentos ele veio atuando como um camisa 10, ou como um segundo atacante, como queira chamar, né? Atrás do centroavante, com responsabilidade um pouco mais no centro do campo, tá? Mas assim, sem dúvida alguma. Eu acho que se o Palácio ajustar um pouco essa questão da tomada de decisão. Eu acho que o Felipão, experiente que é. O próprio Hulk também. O próprio Paulinho, apesar de ser jovem. Acho que tem tudo pra ajudar o Palácio nesse quesito, nessa questão. A vinda do Scarpa também, né? O próprio Bernard, a partir do meio do ano. Acho que se ele melhorar essa questão da finalização, da tomada de decisão. De ser um atleta que busque mais o gol, eu acho que tem tudo pra ajudar o Galo. Não só nessa temporada, mas também nos próximos anos, nas próximas temporadas. Até porque o contrato dele vai ser longo. Bom jogador. Um atleta que se destacou bastante na temporada passada. Eu acho que pode se destacar nesse ano lá na equipe do Atlético Mineiro. Concorda comigo? Mande aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.